Mas essa é a Didi Duda, representa a mulher Para, 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 para Camolos, camolos, camolos chão Duda, dona, 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 dona Eita coisa é seu dia Vai mulher se revelar Escolheu onde tu vai sentar É do beco na via É só botar tão Botar, botar tão É só botar, 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 botar Mas essa é a Didi Duda, representa a mulher Para, 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 para Camolos, 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 chão Dona, 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 dona Aproveita a coisa é seu dia Vai mulher se revela e escolha onde tu vai sentar É no beco na via É só botar, botar, botar É só botar, 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 botar Tchau, tchau.